Olá Pimpolhos, tudo bem? Que saudade de vocês! Olha, a gente tem mais um encontro essa semana com a nossa aula de teatro. E no nosso encontro de hoje, a gente vai relembrar uma história que todo mundo conhece, mas que todo mundo adora contar toda hora. É a história de uma amiga minha que ela foi andar pela floresta e que ela usava um capuz vermelho. Alguém lembra quem é? Isso mesmo! A Chapeuzinho Vermelho. Vocês me ajudam a contar essa história? Vamos lá? E para me ajudar a contar essa história, é claro que eu vou chamar ela. A Chapeuzinho Vermelho! Vamos dar tchau para a Chapeuzinho? Oi, Chapeuzinho! Tudo bem com você? A Chapeuzinho veio aqui para me ajudar a contar a história dela, não é? Bom, então vamos lá. Em uma cidade muito, muito distante, morava a Chapeuzinho com a sua mamãe. É! A mamãe dela adorava preparar docinhos. Ai, que coisa gostosa, não é? Certo dia, a mamãe da Chapeuzinho falou Chapeuzinho, leve esses docinhos para a sua vovó. É que ela está tão sozinha, ela adora doces. E é claro que a Chapeuzinho Vermelho, que ama a vovó, resolveu levar os docinhos para ela, não é? Mas antes de sair, a mamãe deu um conselho. A mamãe falou Chapeuzinho, não vá pela floresta, vá pelo bosque que é mais seguro, porque na floresta tem um lobo muito bobo que gosta de sabe de fazer o quê? De colocar as crianças em perigo. E assim a Chapeuzinho foi para a casa da sua vovó. Alguém lembra a musiquinha que ela cantava? Essa é a musiquinha da Chapeuzinho Vermelho, não é? Todo mundo conhece. A gente poderia cantar para ela, não é? Vamos cantar todo mundo junto? Vamos lá? Pela estrada fora eu vou bem sozinha Levar esses doces para a vovózinha Ela mora longe, o caminho é deserto E um lobo mal passeia aqui por perto Mas a tardinha ao sol poente Junto a mamãezinha dormirei contente Essa é a musiquinha da Chapeuzinho Vermelho, não é, criançada? Então, assim foi Chapeuzinho foi pelo bosque, caminhando Até que no meio do caminho, um lobo que estava atrás da árvore Sentiu o cheirinho de docinhos que estavam na sua cesta E ele, que é um lobo muito bobo e guloso, resolveu, sabe o quê? Ir atrás da Chapeuzinho Vermelho É, mas ele pensou Bom, se eu for como um lobo, a Chapeuzinho vai desconfiar, não é? Que tal, então, se eu me disfarçar? É! E aí o lobo mal se disfarçou primeiro, sabe de quê? De anjo, acredita? É! Anjinho com asinha e tudo E aí ele foi até a nossa amiguinha Chapeuzinho Vermelho E apareceu e falou que veio diretamente do céu Para ajudar a Chapeuzinho a ir mais rápido para a casa da vovó A Chapeuzinho ficou desconfiada daquele anjo, não é? E resolveu não seguir a orientação dele Continuou seguindo pelo bosque Mas o lobo, não contente, resolveu ter outra ideia Se fantasiou, sabe de quê? De médico da floresta É! Com estetoscópio e tudo Sim! E aí ele encontrou a Chapeuzinho Vermelho e falou Chapeuzinho Vermelho, eu sou o médico da floresta É melhor você não passar aqui pelo bosque, sabia? Você pode ficar muito doente Vá pela floresta e chegará mais rápido Hum... Mas a nossa amiga Chapeuzinho Que já estava muito esperta O que ela fez? Não seguir a orientação do médico Ela falou Nossa, mas o médico aqui no meio do bosque O médico foi visitar a mamãe essa semana Agradeceu ao médico E continuou seguindo pelo bosque Mas o lobo mau Que é um lobo muito bobo Não se deu por satisfeito mais uma vez E dessa vez ele resolveu aparecer do jeito que ele estava De lobo mau mesmo Quando ele apareceu A Chapeuzinho Vermelho se assustou Mas ela não tinha medo dele não Porque sabia que ele era um lobo muito bobo Então, ele perguntou para a Chapeuzinho Vermelho O que ela estava levando na sua cestinha Que tinha esse cheirinho Hum... Tão gostoso Então a nossa amiga Chapeuzinho Vermelho Contou que estava levando doces Para sua vovozinha Que estava sozinha há muito tempo O lobo logo sentiu aquela fome Dentro da sua barriga E pensou Por que não pegar essa cestinha? Mas como pegar essa cestinha? Então, o lobo conseguiu Convercer a Chapeuzinho Vermelho A seguir pela floresta Ele falou, na verdade, que a floresta era o caminho mais rápido E que assim ela ia chegar muito mais rápido na casa da vovó Os docinhos ia chegar muito mais fresquinhos E a vovó ia ficar mais feliz Então a Chapeuzinho confiou nas palavras do nosso lobo bobo E seguiu pela floresta E aí você sabe o que aconteceu? Nesse meio tempo O nosso lobo muito esperto Seguiu pelo bosque Que na verdade era o caminho melhor E chegou, sabe aonde? Chegou na casa da vovó primeiro E ele bateu na porta Toque, 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 toque E quem atendeu Foi a nossa querida vovózinha Olha como ela é lindinha Oi vovó, tudo bem? Como é que está você? Ah, lembrando, tá? Enquanto a gente estiver em casa Com esse período de coronavírus A gente não deve visitar o nosso vovô e a nossa vovó Só mandar, ó Muito beijinho assim pela internet, tá bom? Então faz o seguinte Manda um beijinho pra ela aqui pela internet Dá um beijinho pra vovó Isso! Igual você tem que fazer com o seu vovô e com a sua vovó, tá? Bom, e aí o lobo mau bateu na porta A nossa querida vovó foi lá atender a porta E viu que era o lobo Ela se assustou E sabe o que o lobo fez? O lobo bobo prendeu ela dentro do armário É! Ué, você não sabia que ele prendeu ela no armário, não? Ah, você acha que o lobo mau cobreu a vovózinha Come chapéuzinho vermelho Come três porquinhos Isso é tudo mentira O lobo é um lobo bobo e ele é vegetariano É! Ele não gosta de carne, não Ele gosta sabe de quê? É de docinhos É! Então por isso que ele correu pra casa da vovó Ele prendeu a vovó dentro do armário da cozinha Bem presinho E sabe o que ele fez? Ele falou Hum, mas quando a chapéuzinho chegar Ela vai desconfiar que sou eu E ela não vai me dar os docinhos O que eu posso fazer? Aí ele teve outra ideia Que tal ele se fantasiar com a vovó? Então Olha o que aconteceu O lobo pegou a roupinha da vovó E se vestiu de vovó E se vestiu de vovózinha Olha que lobo mais bobo Então ele se vestiu Com uma vovózinha E ficou deitadinho na cama Esperando a nossa chapéuzinha chegar E a nossa querida chapéuzinho Olha a surpresa Chegou! É! Ela bateu na porta E quando ela bateu na porta A vovó pediu pra ela entrar E quando ela viu a vovó Ela estranhou A vovó tava tão diferente Então ela perguntou assim Vovó Pra que esses olhos tão grandes? E o que a vovó respondeu? Hã? Isso, isso Pra te ver melhor E a chapéuzinha perguntou Vovó Mas pra que essas orelhas tão grandes? E o lobo respondeu? Pra poder ouvir melhor a sua voz Tão linda minha netinha Mas Vovó Pra que? Esse Esse nariz Tão grande, não é? Para poder sentir o cheiro Desses docinhos maravilhosos Que você tem na cestinha Olha aí a chapéuzinha Ué, vovó Como você sabe que eu tenho docinho aqui? Bom Quando ela perguntou pra ele Por que ele tinha uma boca tão grande O que ele respondeu? Hein? Hein? E Não! Ele não respondeu que era pra comer A chapéuzinha vermelha, não Ele respondeu na verdade Que era pra comer Todos os docinhos da cesta Então ele correu atrás do chapéuzinho Correu atrás da cestinha Correu atrás do chapéuzinho Correu atrás da cestinha Enquanto a chapéuzinha vermelha Estava gritando Chamando por socorro Porque não queria dar os seus docinhos Quem que apareceu? O caçador É isso mesmo É isso mesmo O caçador da floresta E o que o caçador fez? Pegou o lobo bobo Prendeu ele E levou para muito, mas muito longe E ninguém sabe mais onde o lobo está Eu acho que ele deve estar por aí Querendo comer docinho Sabe? Que o lobo é muito bom Então Aí nessa nossa história A nossa querida vovó Olha ela aqui de volta A nossa querida vovó Foi retirada do armário E não da barriga do lobo Tá bom? Foi tirada do armário Tá? E Ela abraçou o chapéuzinho vermelho E comeram os docinhos E viveram felizes para sempre E só lembrando A vovó também perdoou o lobo Sabe por quê? Porque ela sabia que o lobo Na verdade só estava com fome Ele só queria comer uma coisa bem gostosa Então qual a moral da história? Primeiro A gente nunca deve desobedecer os nossos pais Não é verdade? A gente não deve fazer as coisas sozinhos E a gente também deve perdoar Quem a gente tem um pouquinho de medo Tá bom? Então essa é a nossa história de hoje Vamos dar tchau para a vovó? Tchau vovó! Vamos dar tchau para o chapéuzinho? Olha que legal Tchau chapéuzinho! Tchau! Olha a cestinha dela que legal Tchau! Então crianças, gostaram da história de hoje? Então que tal vocês contarem essa história na casa de vocês, hein? Vamos lá fazer isso? Mas eu queria chamar um adulto que esteja com você, tá? Papai, mamãe, titio, o responsável Tá aí do seu lado? Então deixa eu colocar meu óculos para me ajudar Ah, agora sim! Bom, que tal a gente contar essa história na sua casa? Primeira coisa O adulto pode colocar na internet, no tablet, no computador, no celular E colocar chapéuzinho vermelho para colorir Ou lobo mau para colorir, vovó para colorir Aparecem todos os personagens lá Ou até mesmo máscara do chapéuzinho vermelho, do lobo mau, da vovó para colorir E aí a gente vai encontrar esse material aqui, olha que legal Então você pode imprimir esse documento, tá? E aí você vai pedir para a criançada pintar esse documento Olha aqui o caçador Olha aqui, a vovó, o lobo, o chapéuzinho E eles vão colorir da forma que eles quiserem Que for mais divertido Agora que eu vi uma dica bem legal Para as crianças do berçário 1 e do berçário 2 A mamãe pode mostrar o personagem E pedir para a criança escolher a cor que ela vai pintar É, porque nessa idade eles já associam o vermelho com o chapéuzinho vermelho O azul com o vestidinho da vovó Já associam o marrom com a pele do lobo É muito divertido E depois que eles fizerem a pintura Você pode recortar os nossos personagens Colocar num lápis, colocar num palito de picolé E simplesmente brincar de fantoche com os nossos bebês, não é? Já para o berçário 2, já para o maternar 1 A gente pode fazer uma outra atividade A gente pode imprimir a história assim, ó Tá vendo? A história completa Eles vão colorir também Lá na parte do chapéuzinho vermelho para colorir tem, tá? Ele vai colorir também A única diferença é que você pode fazer ou quadrados Ou cortar tipo como se fosse um quebra-cabeça E pedir para a criança fazer a colagem e associações da imagem, tá? A gente vai fazer aqui na verdade quase um quebra-cabeça Ou um monte a história, tá? Então pode fazer aqui os quadrados com a régua Ou a mão livre, por exemplo Recortar depois que for pintado E a criança montar o quadro, tá? Isso serve também para o maternal 2 O maternal 2 também gosta de fazer essas associações de imagem, tá? Então as duas versões servem Tanto para o berçário 1 e o berçário 2 Maternal 2 E para o maternal 2 Essa historinha também serve para eles contarem a história para vocês Então vocês pintam, colocam aqui o lápis, enfim E peçam para a criançada contar a história para vocês, tá? O maternal 2 adora contar a história, tá? Já para o pré 1 e pré 2 A gente já tem uma outra atividade Eles também adoram essa historinha Mas aí vocês podem imprimir Olha aqui, ó Isso aqui é a máscara da vovó E a máscara do lobo mau Claro que aqui eu coloquei uma versão pequena Coloquei numa folha só para ficar mais fácil de mostrar Mas você vai imprimir numa folha completa Pedir para a criançada pintar da maneira mais divertida que ele possa E eles podem colocar no rosto, tá? Para aprender Sabe que está todo mundo usando máscara agora? Não tem aquela fitinha de borrachinha que a gente coloca? Pode ser uma daquela Ou uma linha, tá? Uma linha forte Só justamente para segurar o rostinho da criança, tá bom? Então essa aqui é a máscara Que a gente pode estar recortando Colorindo primeiro Recortando para a criançada brincar em casa Com o chapuzinho vermelho e a sua turma, tá bom? Então essa é a nossa dica de hoje Para a gente brincar nessa semana Quem tiver o livro da chapuzinho vermelho em casa Aproveita esse momento Para contar novamente a história para as crianças Quem não tem o livro Você pode encontrar a história contada Pode encontrar o e-book da história na internet E aproveitar para a criançada se divertir Com essa história linda Que todo mundo conhece Que mexe com as nossas emoções E mexe com as emoções do Pimpolho também Tá bom? Então olha Um abraço para vocês, tá? Eu quero que seja uma semana muito, muito feliz para todo mundo Em breve a gente sai se ver, tá bom? Grande beijo Tchau! 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 Tchau!